E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal da Amo Carro, a loja dos apaixonados por sonhos e acessórios automotivos na internet. Hoje a gente está vindo falar para vocês aqui sobre a usina 60 amperes. Essa aqui é a fonte da marca usina da linha Plus. Ela vai estar te fornecendo aí 60 amperes para você estar alimentando o seu sistema aí, deixando ele sempre bem carregado, né? Alimentando as baterias ou até mesmo ligando direto num módulo aí para você estar podendo usar um som automotivo na sua residência, tá? Eu já vou estar mostrando aqui para vocês desse lado, né? Onde ela tem aqui o cabo de ligação que vai na tomada. Ela tem aqui a tomadinha com as três entradas aí. Ela tem aqui também o disjuntor, certo? Para você estar ligando e desligando sem que tire ela da tomada. Aqui o LED indicativo para saber se está funcionando. E aqui ela tem a parte de cima dela onde ela tem o multímetro, né? Que no caso aqui ele vai estar medindo a voltagem, né? De tensão de trabalho da fonte e a corrente que seria os amperes, tá? Desse lado aqui ela tem aqui o modo de resfriamento que é a Smart Cooler. Aqui as saídas positiva e negativa. Você vai estar conectando nas baterias para fazer o carregamento. E aqui ajuste de tensão e ajuste de corrente, tá? Então pessoal, essa fonte aqui é uma fonte muito boa. Ela pode estar alimentando aí até 200 amperes de bateria, onde você consegue estar tocando até 4000 RMS, tá? Então ela vai te atender muito bem aí no sistema. Às vezes você tem uma potência forte aí para você estar usando. E essa fonte aqui vai poder alimentar o seu sistema, deixar ele sempre bem carregado, tá? Ou usando ela sem a bateria, você vai estar tocando aí até no máximo 1200 RMS. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Estou deixando aí para vocês um link na descrição do vídeo, para você estar acessando o nosso site e ter um desconto, tá? E para isso você precisa estar inscrito no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, corra e se inscreva. Ative as notificações, curta o vídeo para ficar por dentro de todas as novidades que a gente traz aí para vocês, beleza? Até o próximo vídeo aí, galera. Um abraço.